Hoje, no gabinete de portas abertas, eu vou receber o meu querido amigo, vereador e presidente do MDB de São João de Meriti, Renato Pimenta. E aí, Renato, tudo bem? Tudo tranquilo. Para mim é um prazer estar participando desse programa com você, desse bate-papo, e falar um pouquinho da política com você, né? Vamos falar, vamos falar bastante de política, mas antes eu quero saber como é que você iniciou a tua trajetória. Você é empresário, serviu ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, então eu queria que você contasse um pouco antes do Renato, antes de ser político, antes de tomar, e depois o que te motivou a tomar a decisão de disputar a sua primeira eleição? Léo, fala um pouco do Renato. Renato é funcionário público, sou empresário em São João de Meriti no ramo de automóvel, eu sou pai de três filhos, tenho o Renato, a Rebeca e o João Renato, que é o meu caçula. O que me motivou a entrar na política? Poder ajudar a população, fazer a diferença. Lá no meu município eu vejo algumas carências. E a política eu acho a porta assim, mais fácil, ou você tem, você político, você no mandato, eu acho que as coisas... Tem possibilidade de realizar. É, você tem possibilidade de realizar. Isso aí, isso aí, isso aí. Os problemas do dia a dia, do dia a dia. É isso aí. No dia a dia. Você ficou quanto tempo no Bombeiro, Renato? Eu fiquei 21 anos, eu sou sargento do Corpo de Bombeiros, sou praça de 95. Você já está reformado? Já entrei pra reserva remunerada, porque quando fui eleito, candidato e eleito, em 2012, fui pra reserva, entendeu? Em 2012, eu fui candidato pelo PSB e não esperava, mas eu fui o mais votado da cidade, entendeu? E aí, pude ir pra reserva remunerada do Corpo de Bombeiros. E a tua, assim, o Corpo de Bombeiros, ele é uma instituição muito respeitada pela população, muito querida pelas pessoas. O que que, da tua experiência, né, como militar do Corpo de Bombeiros, você traz pra política que você acha que colabora pro sucesso aí do teu trabalho? O que que eu trago da política, para a política, né, do Corpo de Bombeiros? Primeiramente, a disciplina, né, disciplina militar. É uma instituição aí centenária, uma instituição do bem e tem maior credibilidade hoje aí junto à sociedade. E o Corpo de Bombeiros, assim, do modo geral, me fez enxergar a vida de outro modo. Você poder fazer o bem, né? O nosso lema é vidas alheias, riqueza salvar. Independente de A, de B, de C, o Corpo de Bombeiros está sempre presente. Foi solicitado, foi chamado e o Corpo de Bombeiros está aí pra ajudar a toda a população. E a gente vê isso sempre quando há um grande desastre, só há pouco tempo, agora, né, em Petrópolis, agora, só isso aí, há pouco tempo, né, e justamente são os profissionais, são os primeiros a chegar no terreno, pra ir o último a sair, né, só sai depois de resolvido. Isso aí, tivemos também agora, há pouco tempo, em Angra dos Reis, né. Em Angra dos Reis, infelizmente, né, digamos, uma tragédia, a gente tem esse tipo de tragédia climática, né, que sempre nos entristece muito, nos causa uma comoção, uma comoção grande. Renato, me diz outra coisa, você, São João do Meriti é uma cidade muito importante da nossa Baixada Fluminense, do nosso estado, é uma cidade que tem uma concentração populacional enorme, é uma cidade bem densa, né, de população bem densa, e é uma cidade tradicional, com muitos e muitos anos de vida, né, com uma cultura própria, quais são os principais desafios que você identifica hoje na... Leal, hoje, São João é uma cidade de mais de 600 mil habitantes, com orçamento aí de 600 milhões, né, é um desafio, e, realmente, eu vejo, estou lá presente, vejo junto ao Executivo os desafios que o Poder Executivo tem para tocar a cidade. Cumprir todos os compromissos. Isso, isso aí. Você é um parceiro nosso, da nossa cidade, você, como deputado, aí, enviou milhões de... Eu sempre procurei, sempre procurei ajudar, a nossa cidade, de fato, com uma população muito grande, com um orçamento muito apertado, e, se não estabelecer parcerias, né, de você trazer recursos para investimento da esfera federal, da esfera estadual, é difícil dar solução aos problemas e a demanda da população. Não, realmente, São João tem os seus desafios aí na área da saúde, a educação, entendeu? São João precisa de parceiros, como você, entendeu, lá em Brasília, para trazer recursos lá para o nosso município. Tivemos uma parceria grande, né, no período que eu estive no Ministério do Esporte. Isso, isso, preciso. Tivemos uma parceria muito positiva com a cidade de São João de Meriti, com todo o nosso estado do Rio de Janeiro, né, mas lá em São João, né, porque a gente fez a reforma da Vila Olímpica, várias praças, tentou alocar recursos, isso aí, isso aí. Reforma de várias praças, eu fiz emendas parlamentares também, a gente fez reforma de praças, isso aí, isso aí, da Rocha, assim, vários pontos da cidade. São João, São João, ele precisa muito da parceria do governo federal, muito, 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 como você falou, nosso orçamento é apertado, entendeu? A população é grande, a gente tem toda a dificuldade aí na saúde, na educação, na segurança, porque hoje a segurança é um problema aí, não de São João, né, sim do nosso país, entendeu? Mas, graças a Deus, a gente vem aí tentando, de todas as formas, minimizar, entendeu? Eu te falo que São João aí, na Covid, falavam que ele seria o epicentro do Covid, né? Porque, como você falou, é uma cidade aí, dormitório, onde é um espaço muito, muito curto, São João tem 34, que é um ano suadrado, com mais de 700, se eu for falar hoje, 700 mil habitantes. Então, a Secretaria Estadual, o próprio Ministério... Tinha uma preocupação... Tinha uma preocupação com o vírus, né? É, de fato, é uma cidade muito densa, né? Isso aí, isso aí, então, graças a Deus... Uma aglomeração populacional muito... Isso, perdemos vidas, mas minimizamos muito, muito, muito. O próprio Executivo, ele fez um gabinete de crise, foi muito feliz, entendeu? E minimizou muito o sofrimento lá da população de inteligência. São João, talvez, ele foi um centro de comércio, de comércio popular, na Baixada Fluminense, para boa parte do Rio de Janeiro, lá de lá dos Télios... Eles sempre têm uma tradição, né? Sempre tem uma tradição muito grande, né? No comércio, no comércio popular, e disse que, de um tempo para cá, diminuiu um pouco essa proporção. Isso é verídico ou não? Na realidade, eu era muito pequeno. São João, ele... Vilar dos Télios, né? É a capital do Dins. Então, São João teve um boom aí do Dins, ali no Vilar dos Télios, o crescimento... Mas, com o tempo, eu acredito... Foram surgindo outros locais... Outros locais, shopping, as pessoas foram migrando e Vilar dos Télios deu uma caída. Disminuiu o número de empregos. Isso. É um segmento que empregava muito, né? Muitas pessoas, né? Comerciários, pessoas trabalhando, né? Nesse sentido, mas o comércio de São João ainda é um comércio bom, entendeu? Eu vou falar um pouquinho do meu comércio, que é o automóvel. É, tem uma tradição também de... E esse São João, hoje, é o maior polo automotivo do estado do Rio de Janeiro, São João de Miriti, entendeu? A pessoa quer comprar um automóvel, ela tem a referência aí de São João de Miriti. São dezenas de revendas, né? Uma colada na outra, né? Tem uma rua, ó. Isso, isso aí. Eu, graças a Deus, tenho um comércio, tenho uma loja lá. E a minha vida é pautada nesse comércio aí, para poder trazer o pão de cada dia para a minha família. Renato, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais do futuro, um pouco mais dos desafios que a gente tem pela frente, conhecer um pouco mais, né, do dia a dia, da realidade, né, da nossa querida cidade de São João de Miriti, o nosso presidente do MDB, o vereador Renato Pimenta. Então, vamos lá.